Alô, boa noite. Boa noite. Até usar a informação aqui do nosso Rodrigo Saviani, do Globosport.com, e aí pra você falar desse gol, né, ele... o último gol que você tinha feito foi em outubro de 2019, jogando pelo Goiás. Então, assim, há quase três anos que você não fazia um gol. Então, assim, o que representa pra você, obviamente, né, é fazer um gol no momento como esse do campeonato, no momento desse do jogo, o que dá essa vitória muito importante pro Londrina nesse momento aí do campeonato? É, cara, acho que, falando do gol, né, eu tinha feito gol com o Goiás, realmente, no Brasileiro de 2019, um gol mais ou menos na mesma época do campeonato, né, naquele momento eu tava ajudando o Goiás a brigar por uma vaga na Libertadores, né, acabei ajudando, né, a gente não conseguiu a vaga, mas conseguiu a vaga na Sul-Americana, foi importante pro Goiás naquele ano. E hoje no gol do Tubarão, né, no gol do Londrina, fiquei feliz, né, pelo gol, principalmente pelo desempenho da equipe, né, que tava buscando essa vitória, né, um jogo difícil, um jogo muito complicado, e esse gol acho que foi pela entrega da equipe inteira, né, dos torcedores que vieram nos apoiar até o final do jogo, então acho que foi um combo, uma mistura de sentimentos, isso ali que envolveu, e eu acho que eu fui feliz no término da jogada, então esse gol é dedicado a todos os atletas pelo empenho, pela dedicação ao treinador, à comissão técnica, ao staff, que tá sempre nos ajudando, então tô feliz em fazer parte desse momento que o clube vem vendo. Poxa, mais uma vez, parabéns aí pela vitória, pelo gol. A carreira do jogador profissional de futebol muitas vezes é ingrato, né, o jogador vive momentos de altos e baixos, quando você chegou no Londrina, a questão física, nos jogos, era perceptível que ainda você não estava no mesmo nível de condição física dos demais atletas, talvez pra muitos torcedores, né, a situação poderia ser, ah, o Alain Boucher já é um jogador que não tem mais, talvez, aquela condição de jogar profissionalmente, ter aquela, ou seja, aquela intensidade, né, e ao longo dos jogos você foi conquistando espaço, foi mostrando que fisicamente você está bem, hoje você é uma peça fundamental e foi coroado com esse gol. Queria que você, aí com o filhão aí do lado, brincando um pouquinho, queria que você falasse desse momento, né, desde a sua chegada aqui no Londrina, e essa fase que você está hoje como titular e praticamente sendo uma peça fundamental do Adilson. Cara, assim como tu frisou, né, eu acho que o atleta, ele precisa, né, de uma sequência, de um ritmo de jogo pra estar no seu ideal, né, o questionamento de se tu tá apto a jogar em alto nível, isso é normal, é, até por tudo que eu vivi, né, pelo que eu passei, né, já enfrentei muitas, vamos dizer, críticas e, enfim, mas eu sei o meu potencial, eu sei o que eu poderia render, né, quando eu cheguei eu sabia que eu tava no nível abaixo dos atletas, até porque meu último jogo tinha sido em dezembro, né, pelo América, e eu fiquei quase cinco meses sem jogar, né, tu treinar é diferente, tu treinar sozinho em casa é diferente do treinar com o grupo, tu ficar um bom tempo sem jogar, perdi praticamente o estadual inteiro, né, onde é que o atleta ali pega um ritmo de jogo pra chegar no campeonato mais importante, que é o brasileiro, e tá apto a jogar e competir, e tá no mesmo nível de todo mundo. então eu entendi ali que eu tava um pouquinho abaixo, esperei a minha oportunidade, fui treinando durante, fui buscando durante os treinos a evoluir e a estar próximo dos meus atletas, dos meus companheiros também, e esperei a minha oportunidade, né, ela veio, né, procurei abraçar da melhor maneira possível, eu tô tentando ajudar naquilo que eu posso, e o mais importante é que eu tô tendo o apoio da comissão técnica, apoio dos meus companheiros, que desde quando eu cheguei aqui me abraçaram e fizeram com que eu me sentisse em casa, e isso é muito importante pro meu crescimento dentro do clube também, então eu tô feliz com o momento que eu tô vivendo, feliz com o momento do clube também, vem vivendo dentro da competição, então, acho que a gente continuar trabalhando, continuar no mesmo ritmo, pra que no final do ano aí, a gente conquiste aquilo que a gente vem traçando. Parabéns, Alan, você tava no momento certo, na hora certa, até brincava ali com o Matheus Luca, dizendo que você não poderia perder aquele gol, porque a assistência foi perfeita, né, Agora, o que que te levou a chegar naquele momento, aos 46, dentro da pequena área, acreditando que a bola poderia chegar ali? Cara, é... Coração, né, coração, leitura de jogo, entrega, né, o que a gente vem falando e fala dentro do vestiário, que o que menos pode faltar, o que não pode faltar da gente dentro de um jogo, é pelo menos a entrega, né, e ali, naquele momento ali, 47, se não me engano, 48 do segundo tempo, é, então ali eu tava, é, pensei que a bola poderia sobrar, e ela acabou realmente sobrando ali, e acompanhei a jogada, né, e como o Matheus Luca estava fazendo a jogada, tinha que ter um 9 ali dentro, né, e o 9 fui eu, então feliz em poder ter ajudado, em poder ter feito o gol também, ter concluído com, com êxito a jogada, então, é, feliz pelo momento que a equipe vem me vendo, e que eu venho me vendo também. Alan, boa noite, parabéns pela vitória. O Alan, é, o Adilson já fala, faz muito tempo, esse grupo pode mais, a gente pode chegar longe e tal, mas esse é o momento em que o Londrina tá mais perto do G4, né, um ponto, né, dependendo ainda do jogo do Vasco amanhã, o que que você pode passar para o torcedor, para começar a acreditar, podemos dizer, de vez no acesso, a torcida gritando, vamos subir tuba no final, o que que você pode passar de mensagem, como um cara, líder, né, até podemos dizer, que tá dentro do grupo, pro torcedor que tá acompanhando? cara, que a gente pode passar o que eles tão vendo aí dentro do jogo, né, dentro do estádio aí, né, a nossa entrega até o final, não desistindo do jogo, em hipótese alguma, não, não importando o que, o que tiver acontecendo dentro do jogo, a gente não entrega, a gente já, tomou virada aos 49 do segundo tempo, já empatou o jogo aos 50 do segundo tempo, e hoje, né, virou o jogo, e acabou ganhando o jogo, né, fazendo um gol, nos acréscimos, então, a gente pede que o torcedor acredite na gente até o final, assim como a gente tá acreditando, né, que a gente pode, pode buscar cada vez mais coisas dentro da competição, a gente tá pensando na gente, né, a gente, é, quer traçar de uma vez primeiro, o primeiro objetivo do clube, que é atingir os 45 pontos, né, e a gente tá em busca disso, e tá muito perto, perto do primeiro objetivo do clube, né, a gente tá muito perto disso, e a gente vai, vai sonhando cada vez mais alto, né, assim, dentro do que o jogo vem nos proporcionando, do que a competição vem nos proporcionando também, então, a gente tá, tá vivendo um momento de cada vez, um jogo de cada vez, e vamos ver o que a competição nos prepara. Ô, Alan, aqui pra nós da TV, do clube, rapidinho, o gol foi dedicado ao filhão aí, queria que você apresentasse o menino também pra nós aí, como é que foi esse momento aí? Tá aqui agora mexendo no celular, mas é, minha esposa também, né, Marina, meu filho Luca, né, todos os jogos que eu pude vir desde o momento que eu também tava sem clube, né, sempre me apoiando, estando comigo do meu lado ali, passando pelas dificuldades junto comigo, então, nada mais justo do que eu dedicar o gol a eles, né, que estão comigo diariamente, me dando força, né, nos momentos mais difíceis que eu passei, estão comigo do meu lado, e quem tem filho sabe o quanto que é um amor realmente inexplicável, então, eu tinha que desejar esse gol pra ele, também junto com meus companheiros aí, desfrutar desse gol muito importante que eu fiz.